Os 4 jogos estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar do primeiro ao 20º colocado do ranking O primeiro vai ganhar 100 reais, o segundo ao 20º vão ganhar gift card Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor, o link vai ficar na descrição Pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 20 de 11 às 22 horas E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra Galera, o vídeo de hoje vai ser mito ou verdade É o seguinte galera, eu postei um vídeo aí, deu uma polêmica aí que a galera pediu uns créditozinhos aí né galera Que tinha postado o vídeo antes e mais um inscrito me passou, eu não vi, então beleza Eu vou estar deixando o link de dois canais aqui na descrição, que eles postaram esse vídeo aí antes de mim Então galera, dá uma força pros camarada lá, entendeu? Nada mais justo do que eu dar o mérito pra eles, beleza? E tô trazendo esse vídeo aqui, porque também teve um probleminha aí galera, é o seguinte Aqui ó, tá o meu corpo caído, eu deixei uma calça ali dentro ali e peguei tudo ali É o cofre humano de 60 espaços, então galera, vocês tem que tomar cuidado aqui galera Não coloca coisas muito invaliosas aqui dentro, porque se tiver uma atualização Eu acredito que o corpo não se uma, mas se você morrer aqui dentro galera Parece que o corpo some galera, tá vendo? Eu tô com 6 de vida aí, beleza? Deixa eu comer uma parada aqui que eu tô falando ainda galera, eu tô falando, então eu não quero morrer agora não, tá? Eu não quero morrer agora não que eu tô falando, beleza? Então galera, parece que o nosso corpo aqui tem... Se você morrer aqui dentro, o corpo antigo some e o novo cadáver fica no lugar Mas, eu vou fazer o teste agora galera, por quê? Tem uns que estão falando que tá dando certo, tem outros que não, tô conseguindo mais de um corpo Eu acredito que não dê pra conseguir mais de um corpo, tá? Mas eu quero fazer o teste junto com vocês aí, beleza? É... Vamos ver se esse corpo aqui vai sair daqui quando a gente morrer, tá galera? Ó, tamo com sede aqui ó, tamo com 20 de sede, quando der sede final aí a gente vai cair durinho Então galera, gostaria de pedir o like de vocês, beleza? Se você também não é inscrito, se inscreve aí, tá bom? Dá essa moral O macete do cofre é esse daqui ó Tem que encher o então inventário de roupas, beleza? Enche eles de roupas ali, beleza? E vamos que vamos galera Porque olha isso aí ó, quem não viu o vídeo passado, tá aí ó galera, tá aí ó Olha como é que foi ó, olha quanto espaço a gente tem aqui Isso tudo aqui galera, a gente consegue colocar de... De... De madeira, o que você quiser aí Arma, pá, mas tem que tomar cuidado porque você não pode morrer de novo Ou... Não, vamos fazer um teste, beleza galera? Quando eu estiver quase morrendo eu vou ficar aqui ó Eu quero meu corpo aqui galera, eu quero meu corpo aqui Pra poder fazer uma parada top Ou... Eu vou deixar meu corpo ali, vou deixar aqui mesmo naquela... Aquela sala de... Que vai ser nosso cofre aqui Nossa sala blindada, boladona né galera Vai ser o setor da nossa casa mais top Entendeu? Que a gente vai focar mais vai ser esse daqui Onde a gente vai deixar os caixotes de armas aqui, entendeu? E... Vai ter as proteções doidas aqui, tá galera? Vamos lá, vamos ver quanto a gente tá aqui de água aqui Treze de água aqui, beleza? A gente vai passar uma necessidade ferrada aí, beleza? É galera Vamos lá, vamos lá Deixa a opinião de vocês aí Eu tenho quase certeza que morre Mas tem um inscrito aí que falou que conseguiu dois corpos Não sei né galera Vai que de repente por causa dessa estratégia Desse bugzinho aí A gente consiga fazer aí, beleza? Eu saí do mapa aqui Ficou seu cabeçudo né galera É, já viu né Ó, doze ali ó A gente vai morrer de sede E vamos que vamos né galera Vamos que vamos que... O tempo passa rápido aí ó O evento do navio Pra gente poder pegar Vamos ver quantas horas é o evento do navio Cinquenta e nove minutos aí Eu vou... Eu vou com aquela parada ali mesmo Depois eu pego um kit médicozinho ali Acho que eu nem preciso de kit médico né Com o que eu tenho ali já dá pra poder... Invadir esse evento do navio aí com vocês aí né galera Só que o evento do navio demora muito cara O vídeo vai ficar muito grande Já que eu tô fazendo esse teste Vou fazer evento do navio diferente Vou fazer evento de navio depois Não vou fazer agora nossa gameplay não Essa gameplay aqui eu faço outra parada Nossa gameplay Beleza? Vamos ver aí o quanto a gente tá de dez aí ó Tamo morrendo de fome Vamos morrer de fome aí Enquanto isso eu vou dando a passeada Na nossa vila aí galera Pra vocês verem como é que funciona a parada aí E vamos que vamos galera Vamos que vamos Que aqui a gente é carne de pescoço mesmo e... Não tem tempo ruim com a gente não, beleza? Tem o corandeiro tá ali ó Olha o nosso corpo aí galera Olha o nosso corpo aí galera Hehehehe moleque Vai cair... Opa! Caí no espeto ali Cai na minha própria armadilha galera Cai na minha própria armadilha aí beleza Vamos lá galera Paciência aí que já tá acabando já tá Olha isso aí ó Sete a gente vai cair Vamos lá pro nosso setor lá Pra gente cair duro lá E ver se realmente some tá galera Se sumiu vocês tem que usar Somente coisas básicas entendeu Madeira, pedra Tipo que se você não tem muito cofre Vamos dizer que você não tá um boladão aqui Igual o tubo ainda Aí pô Vocês morrerem aqui Vocês vão perder aquelas paradas Tem um inscrito que falou que perdeu né Pô perdeu o M16 Mas pô galera Tem que ser malandro cara Malandro Entendeu? Numa parada que soma A gente não pode deixar as paradas Entendeu? Tem que tomar muito cuidado aí Galera o seguinte Será que vai ter atualização hoje? Deixa no comentário de vocês aí Que vocês acham aí Se vai vir a... Ponto 8 aí Será? Se vem coisa nova pra gente aí Olha galera Tamo quase morrendo aí hein galera Tamo quase morrendo 3 aí Vamos morrer de sede Galera Vamos ver se realmente Esse bug funciona E se funcionar galera É top hein É top porque Não vai ser mito Vai ser verdade Vamos ver Se cair aqui O corpo fica lá Beleza Aí nós vamos ter 120 de espaços Mas se nós ficarmos com 60 aqui Você só não pode morrer na sua base Tá galera Estou morrendo de sede Estou morrendo de sede Meu Deus Me dá água Me dá água Tá louco 4 galera Olha isso Tá caindo hein galera Tá caindo Caiu pra 30 ó Caiu pra 30 26 Contagem regressiva aí galera 22 É de 4 em 4 Começou até ela piscar hein galera Começou até ela piscar Tá ficando frenético aqui Deixa aí que vocês acham Até a fome tá batendo Mas agora vai Agora vai Morreu galera Morreu de sede Caraca que vergonha Tubarão morreu de sede Vamos ver agora Se é mito ou verdade Vamos ver se realmente O corpo some E fica esse que caiu agora galera Ou Vamos ver se nós vamos ficar Com dois corpos caídos Dois cadáveres na nossa base Vamos lá Colocar um reviver agora galera Olha isso daí ó Colocamos um reviver Já fedendo a peixe O reviver será galera Vamos ver Era pra vir full ali hein galera Vamos lá Vamos lá rapidão Ih bugou galera Bugou aqui ó Olha isso Bugou não Bugou não Vamos ver aqui ó Fulzão Ficamos fulzão Vamos lá Vamos pegar nosso corpo caído ali ó galera Sem enrolação Beleza Ó nosso corpo tá caídaça ali ó Caídaça Que isso parceiro Caiu mesmo hein galera Caiu mesmo Vamos equipar ele com Com as paradas mais top aqui Que a gente vai usar Beleza Show Isso aí garoto Isso aí Aí sim Joga pra cá Beleza O corpo tá caído ali Valeu galera O corpo tá caído Vou deixar essas paradas aqui nesse corpo aqui Agora vamos fazer o seguinte Vamos no outro corpo lá Pra ver se o outro corpo tá lá Eu acredito que não hein galera Eu acredito que não O inscrito que falou aí Teve uns dois ou três que falaram aí pra mim Ó O corpo some Valeu Um cadáver só Então galera Você não pode morrer na sua base Valeu Essa é a grande estratégia Se você não quer perder seus itens Você não pode morrer na sua base Tá Então vamos lá Vamos pegar aqui A gente vai dar uma farmadinha ali galera O que a gente precisa aqui Pra gente poder Farmar legal galera Vamos pegar essas paradas aqui Vamos botar logo esse Equipar aqui galera E vamos partir com tudo A gente precisa de madeira né A gente precisa de madeira O corpo tá caído aqui ó Vamos deixar as paradas aqui Depois a gente vai botar as paradas ali dentro Que aqui é insanidade tá Aqui é insanidade Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar essa Parada aqui no corpo dele aqui Quer ver Eu vou equipar com o facão E vou deixar esse outro facão aqui galera Que eu vou zerar a floresta lá Que a gente precisa de madeira galera Vou na floresta nível dois Vou na floresta nível dois A gente precisa de madeira A gente vai lá na floresta mesmo E sai pegando geral Naquela parada lá Que aqui a gente é insanidade pura E vamos que vamos galera Por isso que eu matei um zumbi lá Eu deixo as paradas no automático Aqui e encerro o nosso vídeo Valeu Eu esqueci de tirar essas paradas daqui Mas vamos assim mesmo Vamos assim mesmo Que aqui nós é carne de pescoço E o bicho pega aqui galera O bicho pega A gente precisa fazer Tábua de carvalho aí Pra gente poder Fazer a nossa fortaleza aí Que eu quero trazer um vídeo amanhã De fortaleza tá galera Rapaz Olha isso Ó o evento da moto galera O evento da moto O evento da moto eu vou depois Vamos no No evento da caixa aqui galera Vamos botar um 31 aqui Aparece uma porra Aparece uma pancada de coisa aqui né galera Vamos lá Papapa Galera Vocês acreditam Que eu não melhorei ainda Tô zoadão Dá pra reparar pela minha voz aí Tubarão tá sininho Tubarão tá acabado aí Beleza E vamos lá E vamos lá Vamos com tudo Vamos com tudo galera Vamos com tudo Aqui que a gente vai fazer as machadinhas aqui. Vamos que vamos, galera. Vamos lá. Beleza, o jogo tá muito lindo, cara. O jogo tá muito lindo. Galera, vou trazer uma nova série pro canal aí. Parece que a galera curtiu demais, tá? Curtiu demais que é o jogo Jurassic Survival, galera. Quem tá assistindo o vídeo até agora, deixa aí, galera. Hashtag série nova. Beleza? Coloca aí pra gente aí, hashtag série nova. E vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. A gente vai partir agora pra floresta aqui. E vamos ver qual vai ser. Vamos ver qual vai ser. Botão dirigir aqui, show de bola. A gente pega de madeira ali, tá bom. O resto tá bom. A gente não precisa pegar mais nada não, né? Vamos só matar os zumbis ali, que a gente gosta de arrancar o cucurucu deles. Trazendo aqui na live aqui. Na live não, no vídeo aqui pra vocês aqui, beleza? Vamos botar um dirigir aqui, que a gente tem combustível, né? Nossa moto nunca fica sem combustível. Galera, já viu várias vezes parar enguiçada aí o nosso personagem empurrando ela, cara. Mata de pinheira, mata mais fácil do jogo. Entendeu? Muito simples mesmo, mas vamos dar um mesmo, que aqui a gente é carne de pescoço, galera. Aqui a gente é carne de pescoço. E vamos lá, vamos pegar todos os zumbis que tem aqui, ó, galera. Tem um corpo aqui caído aqui, galera. Tem um corpo caído aqui, vamos ver. Vamos ver se a gente consegue pegar a roupa dele, galera. Vamos ver se a gente consegue pegar a roupa do corpo. Vamos ver. Não, só pega sem, galera. Teve um período aí que tava pegando a roupa do corpo dos palhaços, né, galera. Tem uma vez aí que tava conseguindo. Mas, parece que devia ser bug, né, galera. Devia ser bug, beleza. Show. Vamos lá ver o lobo mau aqui. Vamos sapecar todo mundo aqui, galera. Sapecar todo mundo aqui, porque a gente aqui é carne de pescoço mesmo. Eu tentei algo ruim. Mas vamos lá. Beleza, show. Depois eu vou na automática aqui e sapeco ele, galera. Pego tudo que tem direito aí, beleza. Show. Come a paradinha aí. Sapeca tudo, galera. Ah, moleque. Aqui é a matança. Eu gosto dessa... Você quer subir XP, galera? Vai na floresta também que você sobe XP voando, hein. Entendeu? Voando mesmo. Essa estratégia aí. Beleza, show. É muito zumbi, galera. É muito zumbi pra gente detonar aqui. Entendeu? Mas o grau de dificuldade não aumentou. Ficou a mesma... Mesma dificuldade aí, tá, galera? Mas vamos lá, vamos lá. E o resto que eu terminar aqui eu vou deixar ele limpando tudo aqui, galera. Porque eu preciso de madeira. Eu preciso de muita madeira aqui pra gente poder fazer nossas paradinhas aqui, tá, galera? Zumbi pra caramba aqui, beleza? Essa peca tem os deles. Depois a gente vai pegando os recursos deles aí. Pronto. Isso eu vou fazendo aqui a parada top pra vocês. É, galera. Deixa no comentário aí. Vai que alguém aí conseguiu ficar com dois cadáveres no jogo aí. Vai que bugou aí. Eu infelizmente não consegui, né? Porque não fica, né? Fica aquele simbolozinho ali da cruz ali, beleza? Mas os inscritos falaram aí. Eu falei, ah, vou tirar a prova aí pra ver qual é. Entendeu? E dá um pulo no canal dos camaradas aí que postaram o vídeo antes de mim, tá? Tô dando os créditos pra eles aí porque é nada mais justo, entendeu? Porque eles trouxeram aí. Uns vieram me questionar. O outro me chamou no zap aqui. Pô, tu vai dar uma moral aí, cara. Pô, postei antes lá a ideia, pá. Eu vi que tu postou. Mas se tu quiser também, beleza? Os caras ficam tranquilão. Os caras humildes. Um é o gringo. Entendeu? Depois ele mandou uma mensagem pra mim no meu e-mail lá, entendeu? É... Porque ele disse que pegou pesado lá na mensagem lá. Mas vamos que vamos. Porque a galera sabe que tubarão é de boa, né, cara? Tubarão não tem tempo ruim, não. Valeu? Então eu vou deixar o nosso mágico aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto. Abração. Fui!